Fala pessoal, tudo pela fama, trazendo mais vídeo para vocês com muito babado, fofoca, treta no mundo dos famosos. E claro, né, 7 de setembro é um dia normal no mundo dos famosos que tem treta também. E a Jade Pico, né, veio aí já se pronunciar lá nas suas redes sociais após a polêmica lá, o babado sobre ela, Neymar e o João Guilherme, né. Que o João Guilherme acabou aí printando uma conversa com a Jade e espalhou o número dela aí para geral e ela recebeu milhares de mensagens e ela se explicou. Acredito que em qualquer situação da vida cada pessoa tem seu tempo, né, seu tempo para, enfim, absorver a informação, para processar, para superar, o que seja. E assim como vocês, eu também tenho meu próprio tempo, acontece que ele fica aqui exposto desde mais de 10 anos. E peço só que meu tempo seja respeitado. Essa semana vai ser uma semana intensa para mim de trabalhos, não queria fingir que nada estava acontecendo, mas é isso que eu tenho para dizer. Agora, bora trabalhar. Mas não parou por aí, né, ela também postou em uns stories que possivelmente sejam alfinetadas para o João Guilherme, já que ele vazou aí, né, o número dela aí com a suposta discussão, que não teve discussão, né, porque discussão é com duas pessoas. Eu sou que vocês me veem entrando em polêmica, não sou o tipo de pessoa que vem aqui se retratar, ou que, né, vaza número, vaza print de conversa. Se eu fosse esse tipo de pessoa, essa situação para mim seria a mais fácil de todas. E assim, é print, toma. Mas eu não sou, porque eu prefiro, né, preservar. Enfim, né, ela se pronunciou aí, e tá tudo bem, ela é solteira, ele é solteiro, e devem ser felizes. Mas o Zé Felipe não deixa barato, nem o irmão dele passa, né, minha gente. E ele já encontrou o problema pela Jade ter ficado com o Neymar. Vejam só essa pronúncia aí. Estão dando perguntas aqui que tá lotado desde ontem à noite, esse telefone aqui não para, meu Deus, não para. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês, a culpa é da CBF. Foi o seguinte, o menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou a data dele, ele falou o quê? Foi para o evento. Nem o irmão, ele deixou passar, né, minha gente. Maria Fifi é desse jeito, é igualmente a gente ficar ligado nos babados, nem o irmão, ele deixou passar. Mas vamos falar agora de quem, de Cartu, Carla Dias, Arthur Piccoli, né, pois é. Lá no Twitter, os Cartus estão aí super felizes, né, porque estão dizendo que sim. Provavelmente, o Arthur foi levar a Carla no trabalho, já que ele foi malhar hoje e a Carla foi trabalhar. Só que ultimamente ele estava indo de motinha, né, uma motinha que ele comprou agora. E hoje ele foi exatamente de carro, super mega feliz. E a Carla também trabalhando super mega feliz. E nada que tá feliz, que está com o coração quietinho, né. Sendo bem recompensado aí com carinho, né. E eles estão desse jeito. Então, os fãs estão aí conscientes, né, que sim, eles estão juntos. E ele foi levar ela no trabalho, né, minha gente. Será? Bom, porque Cartu vive eu sei, né, mas será que ele foi levar ela lá também? Para, foi. Enrola a subida, enrola a subida. Redonda a escórdia na subida. Isso. Aí sim, de novo. É isso. Tô aqui em casa, de boas, enquanto minha comida chega. Tomando um solzinho aqui, vitamina D. Treinei. E agora eu fico vendo a galera fazer um algazarra lá embaixo, passando na avenida, ó. Atrapalhando eu ver televisão. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder a notificação de vídeo novo no canal. Todos os dias vídeo novo no canal. Beijos. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.